A casa é sua, segundo as intenções, o internecer. Legal, lá vamos nós. Casar no campo, na praia ou no alto de uma montanha. Olha só, cinematográfico isso, né? Porque, então, um outro país, por exemplo, esse pode ser aí o sonho de muitos noivos e quem escolhe casar num local que foge a tradicional igreja escolhe o formato de Destination Wedding. Nossa, que chique, demais, hein? E, Totó, tem uma série de vantagens escolher pelo Destination Wedding. Entre elas, a possibilidade de reunir pessoas queridas durante, por exemplo, um fim de semana todinho. Vocês, seus amigos e seus familiares. E aí, um fim de semana em comemorações e poder desfrutar de paisagens incríveis pra cerimônia. Mas, Totó, nem tudo são flores, viu? Os preparativos podem ser bem mais estressantes do que o normal. Eita! Afinal de contas, a gente tá fazendo tudo diferente daquele tradicional e, às vezes, até fora da nossa cidade. Daí, a importância de contar com o suporte e com o talento de uma assessora de eventos. Por isso, é que a gente recebe agora nos estúdios a assessora de eventos, cerimonialista e especialista em casamentos. Nossa, que ficha, hein? É, dá aquela! A Mayara Beatriz aqui conosco. Bom dia, Mayara. Seja bem-vinda. Você que já é aqui de casa mesmo. Não, né? Verdade. Corrente. Isso. Que bom, que bom. As noivinhas de plantão já ficam aí tudo de ouvidinho em pé. Verdade. Quando sabem que você vem por aqui. E eu já começo perguntando, Mayara, pra explicar pro pessoal de casa. A Destination Wedding. Tem um nome em inglês, mas que a pé da letra é casamento com outro destino. Seria o que esse formato na prática? Bom dia. Bom dia. Então, Destination Wedding é um casamento, na verdade, mais como um formato de experiência, que eu sempre falo pras noivas. Porque você não vai viver seis horas de festa. Você vai viver um final de semana de festa. Muitas vezes as programações começam com o receptivo na sexta-feira à noite. Então, tem o jantar de receptivo, tem o café da manhã de receptivo, tem o almoço, depois o casamento e aí domingo provavelmente outras várias programações. Tipo o maratona, hein? Exatamente. Galera animada. Ou às vezes até uma semana. Tem casamentos que duram, Destination Wedding, que duram uma semana. No Havaí é muito comum isso. O casamento começa na segunda e vai, se estende, a galera fica uma semana de férias e tem programação pra uma semana. Caramba, mas aí também, né? É. Aí tem que aproveitar. Ah, já que foi, né? Já que foi, fica. Mas a ideia do Destination Wedding é essa. Não são seis horas de festa. São várias horas de experiência com a família pra ficar o resto da vida. A gente tem experiência aí com Destination Wedding. E é uma conexão que a gente cria muito grande com os convidados. Que até hoje eu não consigo sair do grupo, porque a galera manda foto. Com envolvimento. Não dá. Você vive aquele momento com eles mesmos profundamente. Os planejamentos com o noivo e com a noiva. Mas você vai viver aquela semana com a galera e aí você fica meio que... Meu Deus, como que eu vou falar que eu vou sair do grupo? A gente não sai, não tenho coragem. Mesmo porque assessora, fotógrafo, quem vai pra filmar, fica, né? Fica. Tem que acompanhar, porque... Claro que não precisa ficar. Todos os momentos são registrados, então? Tudo depende da programação e do que a noiva quer contratar. Mas no caso da assessoria, eu sou, né? Obrigada. Você tem que estar. Obrigada. De chato. De chato. De chato. Uma semana com a maia. Muito difícil esse trabalho. Vem cá. Como é fora da igreja, como é que fica? Quem oficializa esse casamento? Hoje em dia, o Brasil está aderindo já faz um tempo aos celebrantes. Celebrantes é uma coisa comum, na verdade, nos outros países. Que é uma pessoa que tem licença e formação perante a lei e até perante algum tipo de religião pra celebrar um casamento. Então, ele é real mesmo. Ele é válido. E aí, existem pastores que são licenciados pra celebrar, que cobram pra fazer isso. E eles celebram uniões sem qualquer tipo de religião. Como o casal quiser. Tem até padres também que fazem isso. e pessoas comuns que são formadas e têm licenciamento pra fazer também. Muito joia. E com relação aos fornecedores? Como que, por exemplo, a gente está aqui em Três Lagoas, mas eu quero casar em Trancoso. Como que vai ser a questão dos fornecedores lá na Bahia? Essa negociação? É tudo por tua conta? Não preciso me importar com nada? Sim. Não, o benefício de uma assessora é esse. Então, quando a gente é especializado em Destination Wedding, a gente precisa ter um leque de fornecedores, não só aqui, mas como fora do Brasil também, se você vai fazer. Então, o networking, ele é muito importante pra quem trabalha com Destination Wedding, né? E nós temos as nossas amigas também, assessoras aí, espalhadas pelo Brasil. Eu vivo trocando figurinha com elas. Então, quando elas vêm pra cá, eu indico. Quando eu vou pra outro lugar, elas me indicam fornecedores de segurança. E isso é muito importante. Mas não quer dizer que os fornecedores tenham que ser de lá ou tenham que ser daqui. Tudo depende do que a noiva deseja. Vai depender da demanda. Isso. Isso é pra muita gente ou tem que ser sempre restrito o casamento? Ou... Eu imagino que isso vai demandar hotel, vai... Sim. Pra todo mundo, né? A Airbnb tá aí pra isso, né? A gente já nunca casou, né? Ah, tá bom. Bota lá a tia, a avó, a sogra, o pai, a mãe, bota todo mundo. Isso. Já vão fazendo uma farofa, né? Ah! Aí falou a minha língua. Leva o cooler. Isso! Atena! Já começa o tererê. Calma, gente. Calma. Mas com certeza isso ia bagunçar também toda a programação, né? Ah, que nada. Cada estilo é um estilo, né? A gente não pode também engessar e falar que tem que ser dentro daquele jeito, não. Então, em relação à quantidade, falando de destinos internacionais, é mais comum fazer festas pra poucas pessoas. Porque o europeu, ele já tem esse costume, o americano já tem esse costume. Então, se você for fazer, por exemplo, um casamento num resort em Cancun, eles já têm, são acostumados a fazer pacotes pra até 50 pessoas. Poxa! Não quer dizer que não possa ser feito pra mais, porque o mundo está se adequando e o Brasil é o segundo lugar que mais faz evento no mundo. Então, até os resorts estão se adequando ao público brasileiro. Certo. Mas aqui no Brasil, os resorts em si, eles fazem sim 100, 150 pessoas, 200 pessoas, big e produções. Um bolso legal esse, né? Por falar em bolso, é obrigação dos noivos arcar com a viagem, com a hospedagem, com a estadia dos convidados? Que rufem os seus vores! Os convidados têm que mandar os noivos, viu? Todo mundo fica assim, ah, eu não vou conseguir levar todo mundo. Não, gente, vocês não são obrigados a pagar. O que que acontece? O pré-requisito pra fazer um destination wedding é tempo e planejamento. Não tem como você virar pro seu convidado com três meses, mandar um convite e falar que você vai casar em Turcos e Caicos, por exemplo. Não dá, né? Então, você tem que mandar com um ano de antecedência, porque ele vai planejar férias da família em torno desse casamento, caso ele queira ir, lógico. Mas não é obrigação dos noivos irem. É lógico que também os noivos não podem esperar um presente maravilhoso, né? No caso, o presente, realmente, vai ser a pessoa ali estar presente vivendo com ele esse momento. Agora, contando, assim, as suas experiências, né? Você já realizou o Destination wedding, inclusive, com o Noivo As Três Lagoenses. Conta pra gente, pra onde vocês foram? Como é que foram essas experiências? Teve algum percalço no meio do caminho? Olha, o da Ana e do Daniel, que foi em Ribeirão, claro, no Morro do Gavião. Todo mundo deve ter visto esse casamento, todo mundo ama. Cada vez que eu vejo, primeiro eu choro, depois eu babo. Oh, meu Deus. E foi super tranquilo, porque era um casamento pequeno, né? Pra 12, 15 pessoas, totalizando aí. Então, foi super tranquilo. Gente, eu falo que, nossa, meu casamento é mais tranquilo que esse, só mais um daquele. Porque foi muito tranquilo. E uma coisa interessante, só pra complementar o casamento deles, que quando eu entrevistei a Ana, ela… Porque a gente já fez matéria com esse casal, inclusive. E ela contou uma peculiaridade, que depois do casamento, eles jantaram, sabe o quê? Não teve aquele buffet, tipo… Como que isso é individual, né? É particular. Foi servido pizza. Ah, que gostoso! Um monte de pizza! Então, assim, muito bacana. Porque o que você falou, cada um é um jeito. Cada um é um jeito. Não pode engessar, né? Não. O que cabe no orçamento, no estilo, no gosto. Aí, a gente já teve outro, que foi de… totalmente diferente. O casal é treslagoense, mas mora na Nova Zelândia. E a família é daqui. E eles queriam casar em um lugar próximo ao que eles tinham lá. Mas não tinha condições de levar a família toda pra lá. Porque a gente sabe que Nova Zelândia é pertinho, né? Pra ir de avião. Mais fácil. Quase ali na Austrália, né? É, então. E aí, a gente acabou fazendo o destination wedding deles em Bonito. Então, ficaram… ficamos todos em uma pousada. E aí, já foi outra coisa. Outra pegada. Porque o da Ana foi rapidinho. Foi lá. Teve experiência. Fizeram jantar. E a família voltou. Agora, já esse de Bonito, ele foi mais extenso. Teve programação sexta, sábado. E a galera foi embora na segunda-feira. Poxa, legal, hein? Bom, depende… tudo depende de se adequar, né? Ao orçamento e tal. Mas e os destinos mais procurados? Já tem, assim? Tem. Brasil e mundo. Brasil e mundo. Então, vamos fazer Brasil primeiro. Brasil primeiro, por incrível que pareça, Búzios. Búzios? Búzios. Búzios é o top 1 de casamentos no Brasil. Brasil, depois vem seguido de Fernando de Noronha, né? Quem não quer, né? Ah, lógico. Noronha. Querendo. A gente quer fazer… Mas é uma coisa assim, depois do Noronha e da atriz lá, todo mundo quer ir pra Fernando de Noronha, né? Verdade. Ai, mas é lindo demais, né? Eu imagino que sim. Mas enfim, né? Precisa de muita coisa pra um casamento num lugar daquele. Nossa Senhora! Meu Deus! Mas aí tem… Como que funciona a estrutura? Porque ela é cheia de restrição, não pode entrar isso, não tem que consumir só o que vem de lá. Tem o tanto de pessoas que podem… Tem limitação. Exato. É aquela história que o dinheiro resolve muita coisa. Ah, sim. Abre portas. Abre portas. Abre portas. Não compra tudo, mas a felicidade… Mas manda buscar. Manda buscar, entendeu? É o mais complicado de Fernando de Noronha, na verdade, é logística. Porque a gente tá falando de uma ilha, né? Mas eu… Pra mim, o mais complicado é isso. Porque você tem que levar tudo de… Às vezes de avião, de helicóptero, tem que ter balsa e vai daqui, vai dali. Aí você… Imagina, esquece um negócio. Não, né? Exato. Não dá pra esquecer nada, né? Não. Não dá pra esquecer nada. Fernando de Noronha é complicado, mas… Não vem aquela coisa famosa brasileira também, que chama gambiarra, né? Adoro. Não, gambiarra não. No casamento não, pelo amor de Deus. Seguindo. Búzios, Fernando de Noronha. Aí tem o Nordeste, mas por incrível que pareça, que eu acho que você deve ter pensado que o Nordeste seria o primeiro, mas não é. Imaginava, já tava pensando, São Miguel dos Milagres, Trampoço… Não, não é, porque também a logística pra lá é um pouquinho mais complicada. O que eu falo quando é complicado é que existe uma forma de se fazer. Então, às vezes o brasileiro fala assim, ah, é mais complicado. Não, então eu vou fazer em Búzios. Não, Búzios também tem complicação. Cada lugar tem sua peculiaridade, não tem como. Internacional, top 1, por incrível que pareça, Punta Cana e Cancun. Poxa! Eu já pensei lá pro lado da Europa, lá tudo. Não. Ah, eu já imaginava Cancun. Nossa, a realidade não é mais fácil, né, porque Cancun e Punta Cana você não vai precisar tirar documentação. Ah, verdade. Então, Europa, a galera vai ter que ter documentação, nos Estados Unidos vai ter que ter documentação, mas depois de Punta Cana e Cancun existem os outros destinos, que é o europeu, né, a Europa, e também nos Estados Unidos ali, Miami, a parte da Flórida. Legal. Tá vendo? Já escolheu o seu, Totó? Ah, eu escolhi, eu queria ir em todos. Vou casar umas 500 vezes. Você vai, você casa, aí você despacha a família e fala, vai embora. Fica lá com a Marta mais uns dias. Não é legal. Acontece, né? Sim. Vai, faz, o casal fica, foi o que a Ana e o Daniel fizeram, né? Eles ficaram mais de dinheiro. Eles ficaram, na verdade, eles ficaram mais um pouquinho, Tati, que eles estavam com a noite, o Lua de Mel. Ah, eles trocaram de resort? É, eles ficaram no resort de Ribeirão, claro, o Tayhaya. Lindo! Lindo! Meu Deus! Tá aí, então. Tá aí, despertou o interesse aí, pessoal de casa, que tá noivo, namorando, engatilhando pra um casamento, já chaveca ali o namorado, já chaveca ali o noivo. Ainda mais nessa época que a gente tem que estar com essa coisa de restrição, né? De coisa, em vez de convidar, encher uma... Que não pode, né? Já não pode, né? Não pode, uma igreja aí, uma festa aí no restaurante, aquela coisa toda. Esse modelo, posso chamar de intimista? Pode, pode, pode chamar de intimista, mas é como eu falei, dá pra fazer pra mais gente também. É, você falou em 50 pessoas aí... É o tipo de casamento que a gente tá acostumado a ver no cinema, né? É verdade. Em alguns filmes a gente vê, é muito bem acompanhada, por exemplo, que é um filme bem antigo, que a protagonista sai dos Estados Unidos pra casar a irmã na Europa, e aí elas fazem isso, né? Elas vão pra uma casa de campo, passam o final de semana lá, tudo acontece lá. E em Friends também, o casamento que acontece na Inglaterra, todo mundo dos Estados Unidos vai pra lá, né? Sim, sim. A Itália é muito famosa por isso, né? Recebem casais, muitos casais brasileiros casam na Itália por conta disso. Ai, que básico, né? Casar na Toscana. Exatamente. Ai, meu Deus, sonhar não pagar nada na Toscana. Não, 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 tudo bem, tudo bem. Muito bom.